Com o tema Juventude Construindo uma Cultura de Paz o Setor de Juventude da Arquidiocese Ribeirão Preto promoveu o Dia Nacional da Juventude na cidade de Santo Antônio da Alegria Nós estamos aqui em Santo Antônio da Alegria com toda a juventude da nossa Arquidiocese Ribeirão Preto e refletindo sobre a juventude construindo a paz É aquela juventude que vai rejuvenescer a nossa igreja Então é motivo de muita alegria para nós esse dia aqui na cidade de Santo Antônio da Alegria Mais de mil jovens de toda a região participaram da missa celebrada por Dom Mocer Silva Arcebispo de Ribeirão Preto no ginásio de esportes da cidade Durante o sínodo, o fato da presença dos jovens no sínodo fez com que muitos padres sinodais dissessem que os jovens rejuvenesceram o sínodo Eu fiz a experiência na Assembleia das Igrejas do Estado de São Paulo no mês passado, também com a presença da juventude Eu disse que a juventude rejuvenesceu a nossa Assembleia das Igrejas Particulares do Estado de São Paulo E hoje, na missa, deixei como missão para a juventude rejuvenescer a nossa Igreja Particular de Ribeirão Preto a nossa arquidiocese Conto com cada um dos nossos jovens nessa missão Santo Antônio da Alegria está em festa Que Deus possa proteger a nossa juventude para que a cada dia nós possamos ter mais amor em Deus amor ao próximo e podermos caminhar juntos e construirmos uma sociedade justa e humana para o nosso município, a região e para todo o nosso Brasil Tadeu Donizete, para a Rede Vida de Televisão